Aí o Kaká domina aqui do lado esquerdo, vai levando, pé direito, bateu pro gol, ela vai na direita do gol defendido pelo Fábio. Autorizado o Paulo Henrique Ganso, Felipe Melo se movimenta, Manoel, agora vem por baixo, passou, John Arias, bateu, agora desviada, vai pela Liga de Campinha Paralímpica. Só penta, tá gente? Olha o cano aí. Saiu jogando errado, o Corinthians tem a chance, Mosquito bateu pro gol, a bola explodiu do Felipe Melo e vai pela Liga de Fundo em escanteio. Ação alta, surte e efeito uma vez atrás da outra. E agora, olha o cano, foi dominado. Lá vem cobrançaria, escanteio, carro vai pra bola, tome levantamento. Sobrou, Piton tentou bater pro gol, segura firme, Fábio no meio do gol. Mas eu digo, na expectativa da cobrança do escanteio do Fagner, ele vai pra cobrança, se movimenta o Kaká, levantamento, o Félix subiu, tocou de cabeça, na trave. Voltou pro Félix, dividido, espirra, corta, Martinelli tira dali. Bora, volta. O Corinthians consegue roubar a bola, isso aconteceu várias vezes no campo de ataque, e Criolau, de novo, vai lá. De novo, de novo, o Wesley, dominando, vai passar o mosquito, o Wesley, que lá ligou o pé direito, bateu. Que golaço! Gol! Do time do povo! A fiel torcida corintiana! Gol do Corinthians no Campeonato Brasileiro! Roubada de bola pra cima do cano, o mosquito deu um tapinha nela, o Wesley cortou o cano e acertou um chute espetacular no canto direito do Fábio! Há um leve desvio no meio do caminho, pra deixar a bola pate na coxa direita do Martinelli, e vai ainda mais no cantinho! E a torcida corintiana explode, os mais jovens! De pressão alta, né? Aí o John Areas virando pra Guga. Guga, deu um tapa na frente pro Wesley! Tem liberdade! Romero pedindo, o Wesley levou! Que drive! Que lance! Outro gol! Gol! O nome da emoção! É o nome de um golaço! Saiu com confiança, deixou o Marquinhos, deixou o Ganso, botou o Manuel no chão! Estufa a rede do Fluminense! O Wesley! O segundo do Corinthians no... Pra explodir a Fiel em todo o Brasil! Que gol fez o menino! Diz que o Rodrigo Garro vai lá pra fazer a cobrança. Aí o Garro fez o levantamento, o Félix subiu, toque do Kaká! Gol do Corinthians! Sabe de quem? Kaká! É o nome da emoção! Apenas o quarto jogo dele com a camisa corintiana, pra fazer o primeiro! E sair pra comemorar! Depois de um toque sutil de cabeça no contrapé do Fábio, que nada pode fazer! Kaká! Assim negamos! Lá vai o Ganso, tentou fazer o levantamento. Olha o Manuel, de cabeça a caralho! Os Miguel! A gente vai marcar escampeio, todas as costas, bimba! O Carlos Miguel vem em cima! E vem o Corinthians de novo no passe errado! O Garro tocou pro Romero! Romero, serpiu do lado esquerdo! Wesley! O menino dominou! Clareou o pé esquerdo! Bateu o Fábio em dois tempos! Bidon! Aí Fagner! O capitão do Corinthians! Espaço pra chutar! Fagner! Pela trave! Ele costurou bem por dentro! Entregou a bola pro Marcelo! Cruzamento! Bora chegou na direita! Marquinhos, pé esquerdo que é o gol! E a bola vai! É isso!